Agora é tarde demais, bichinho Tentei te explicar, você não quis me escutar Preferiu acreditar em outro alguém que te mentiu Tentei falar com calma, mas nada te antou Você me maluou e nem me ouviu Que pena, amor, só agora você provou Que eu estava certa Tarde demais, hoje sou eu quem não quer mais Eu sofri muito todos esses dias Se me amasse, era a mim que ouviria Será que o tempo que tivemos não bastaria Que pena, amor, só agora você provou Que eu estava certa Tarde demais, hoje sou eu quem não quer mais Eu sofri muito todos esses dias Se me amasse, era a mim que ouviria Será que o tempo que tivemos não bastaria Que pena, amor, só agora você provou Que eu estava certa Que pena, amor, só agora você provou Se me amasse, era a mim que ouviria Se me amasse, era a mim, eu ouviria Será que o tempo que tivemos não bastaria Que pena amor, só agora Você provou que eu estava certa Que pena amor, só agora Você provou que eu estava certa Que pena amor Amém